Boa noite, hoje é 22 de fevereiro, estou aqui para falar um pouquinho sobre o tiro com arco, o para tiro com arco, uma nova modalidade dentro da RS para desporto, esse vídeo é especial para o para desporto TV, meu nome é Reinaldo Charão, descrição da imagem, eu estou de frente para o vídeo vestindo a camiseta amarela com a flecha na transversal da camiseta, outra parte preta, nós temos o gaozinho que é o nosso mascote no peito do lado esquerdo, ao meu fundo tem a bandeira dos guerreiros do tiro com arco, da RS para desporto em preto e amarelo, a parte de cima uma partilheira com livros e bem a minha esquerda está as medalhas que eu ganhei nos últimos dois anos no tiro com arco. Bom, fim da descrição do vídeo, eu quero falar um pouquinho para vocês aí da felicidade da nossa convocação para a seleção brasileira paralímpica, é o primeiro para atleta do tiro com arco gaúcho que está sendo convocado aí para a seleção, é um orgulho e ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? E falando em responsabilidade, a gente vem treinando aí praticamente todos os dias, seja treino físico ou treino em campo, para poder representar bem a nossa seleção, a seleção brasileira no para pan-americano de tiro com arco que vai ser realizado agora em março no México. Então a gente vem fazendo aí nossos treinos diários e hoje, felizmente, na segunda etapa do campeonato gaúcho, eu consegui bater o recorde gaúcho no arco composto, recorde que tinha sido batido recentemente em dezembro no sul brasileiro, mas que eu consegui agora batê-lo em um ponto, né? Fiz 676. Então eu estou muito feliz com esse resultado de hoje, ali é claro, de ter levado aí o primeiro lugar nos combates, esse foi a primeira etapa com combates do campeonato e eu consegui o primeiro lugar. Então a gente está aí com essa proposta, né? Dentro da RS para desporto, de elevar o tiro com arco paralímpico dentro da entidade e convidando aí a todos e todas que conheçam um pouco mais das atividades da RS para desporto, que tem escola paralímpica gaúcho e logo, logo a gente vai estar divulgando a agenda aí das aulas de tiro com arco, né? Aulas essas que vão ser prioritariamente direcionadas a pessoas com deficiência porque a gente quer, dentro do quadro gaúcho de para desportistas, formar aí quem sabe uma equipe de tiro com arco, até mesmo para disputar aí futuros campeonatos brasileiros representando o estado do Rio Grande do Sul. Mas por enquanto a gente está aí sozinho, na batalha e com essa convocação aí representando o Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, RS para desporto, Canoas, região metropolitana, ou seja, a gente está lá, vamos para lá fazer a nossa parte e com o resultado de hoje eu acredito que a gente vai poder aí sonhar com algum título ou algo parecido com a nossa equipe lá no México. Então, quero agradecer aqui a torcida de todos e todas, muito obrigado aí, todos que me acompanham, que compartilham, que compartilham os vídeos e assistem RS para desporto e vamos lá, continuar na torcida aí, vou continuar nos treinos aqui para a gente poder fazer bonito lá no México. Um grande abraço para todos aí, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro aí das novidades, não só do tiro com arco, mas de todas as modalidades paralímpicas que o RS para desporto participa, tá bem? Um abraço para todos aí e até a próxima!